Começando a comparação, o Samsung Galaxy J4 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J5 Prime também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,3 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J4 tem tela de 5,5 polegadas HD, o botão Home e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do J5 Prime, temos o display de 5 polegadas HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J4, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J5 Prime também traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J4 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador quad-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o J5 Prime vem com Android 6.0 e processador quad-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o J4 tem armazenamento de 16 ou 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J4 são o design de borda curva com pegada confortável e a ativação prática de Wi-Fi. E os destaques finais do J5 Prime são design e construção única e a função de selfie ampliada na câmera frontal. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.